Acredite e receba. Pare com esse pensamento negativo. Sabe por quê? Porque esse pensamento negativo pode estar sendo o grande responsável pelo atraso da tua vida. Como assim, Aninha? Presta atenção. Olha o que o Senhor fala pra gente hoje em Marcos 11 e recebe com o teu coração. Em verdade vos digo, Se alguém disser a esta montanha, arranca-te e lança-te ao mar. Sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer. Então acontecerá. Não duvida. Escuta em nome de Jesus, não duvida. Esse é o grande segredo. Recebe a chave da graça e abre essa porta de bênção na tua vida. Não duvidar das boas obras de Deus na tua história, na tua casa, na tua vida. Não é porque você cometeu erros no passado que Deus te abandonou. Recebe em nome de Jesus. Ele não te abandonou. Pelo contrário. Deus está esperando por você. Como assim? É sim, por você. Enquanto o encardido está querendo colocar mentira na tua cabeça, não, nem vai na presença do Senhor não. Pra que você está tomando posse da palavra de Deus? O que você está fazendo aí? Isso é cilada do encardido. O Senhor nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. A misericórdia dEle é infinitamente maior do que você viveu, cometeu, errou, do que eu fiz na minha história de vida. Basta que eu e você confiemos. Deus está esperando você compreender que a tua distância dEle foi a grande causa de todo o erro. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de viver. Creia. Acredite no milagre. Ninguém vai poder acreditar no milagre por você. E se você acredita no milagre hoje, que o teu Deus está te ouvindo agora, tenha certeza. Até o que estava decidido entre o céu e a terra, o Senhor muda por amor a você. Ele não faz o que você deseja ou o que eu desejo. Ele faz o que você precisa, o que eu preciso. Acredite no milagre. Porque o milagre pra Deus é o mais fácil. Abra o teu coração. Passe a viver mais com Ele e creia, creia, no que Ele já tem pronto pra você. E eu vou te dizer, não esqueça do que o Senhor já te prometeu. Oh glória. Não esqueça. Faz essa oração comigo e diz assim, de todo o teu coração. Senhor, eu preciso acreditar. Essa é a verdade, Senhor. Ninguém te engana. Eu estou falando pra ti, Deus. Deus, eu preciso acreditar. Cura o meu coração pra que eu consiga, Deus, acreditar. Tira da minha mente os pensamentos negativos, as ciladas do inimigo. Sabe? Eu preciso parar de dar espaço aos pensamentos negativos e dar espaço ao que realmente interessa. Dá e me viver a esperança real que está na minha intimidade contigo. Senhor, eu estou ouvindo agora. Deus, eu estou aprendendo agora. Deus, eu estou proclamando agora. Sou eu proclamando sobre a minha vida. Proclame, minha filha, meu filho. É Deus querendo te entregar. Não deixe mais ninguém atrapalhar. É daqui pra frente. Toma posse, guerreira, guerreiro. O teu Deus é o teu Senhor e Ele te ama como ninguém te ama. E Ele veio pra te abençoar. Toma posse em nome de Jesus, porque depois que você se apropria, ninguém pode tirar a graça de você. Amém? Declare o seu amém. Confessa, a graça é sua. E de cada pessoa a quem você vai enviar essa graça poderosa hoje. Essa pessoa vai se sentir amada e lembrada, porque você está enviando pra ela uma palavra de poder e libertação, que muda a história dela hoje. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, Deus fiel. Deixa o seu like carinhoso, minha amada, meu amado. Vamos levar Jesus a todos. É só pra isso que a gente existe. Se inscreve aqui no canal, aperta o sino e todas as notificações pra você não perder nada, tá bom? É novidade de Deus todo dia aqui pra você. Doze, trinta e dezenove horas no nosso grupo de oração Exército de Deus. A gente te espera. A paz e a proteção do Senhor, minha amada e meu amado. A paz e a proteção do Senhor, minha amada e meu amada e meu amado 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 e